No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar sobre dois jogadores. Primeiro Pedro Rocha e depois sobre o jogador que o Renato pediu lá pro Flamengo e a gente vai falar muito sobre ele e sobre o que o Renato pretende com o jogador. Antes de começar o vídeo eu quero lembrar vocês galera que o vídeo é patrocinado aí pela One X Bet, o melhor site de apostas esportivas onde vocês podem ganhar muito dinheiro. Se vocês manjam de futebol, vai no link que está na descrição, te cadastra e usa o cupom no tag G. No seu primeiro depósito você ganha o mesmo valor que você depositar ao dobro. Ou seja, depositou 50, vocês vão ganhar mais 50. Vão ter 100 reais pra apostar à vontade em qualquer jogo e esporte do mundo. Link na descrição e também no comentário fixado. Vamos lá primeiramente sobre Pedro Rocha, tá gurizada? As informações de agora, a informação atualizada do que que tá acontecendo. A informação lá do Marcelo Salsano, tá? O Grêmio sim quer Pedro Rocha. Aí tinha trazido aqui uma informação da Rádio Granal que o Grêmio tava fechado porque tinha acerto já com o Pedro Rocha, com o Grêmio, seu empresário, já tava tudo certo. Era só a questão de assinar o contrato. Porém, entrou a questão do quê? Do Spartak Moscou. O Grêmio propôs o seguinte. O empréstimo de graça, tá? Empréstimo grátis e pagar nada a mais pelo jogador. Apenas pagar o salário, dividindo com o Spartak. Esta é a proposta do Grêmio. Por isso que teve um entrave aí com o Spartak, que é o seguinte. Que a informação virada do Jeremias Werneck é que o Spartak Moscou definiu o valor pra liberar o Pedro Rocha, que seria 500 mil euros. 3 milhões de reais. Não é muita coisa. Mas é uma grana. É uma grana. Por pelo Pedro Rocha, será que vale? Será que não vale? Aí o Grêmio vai ter que decidir se vai pagar ou não. Sendo que o próprio Romildo tinha dito que não desejaria pagar pelo empréstimo. Apenas dividir os salários. E agora a gente vai aguardar pra ver se o Grêmio vai aceitar. Caso aceite, é contrato assinado. E Pedro Rocha deve ser anunciado em breve. Outro caso. O Renato Portaluppi está pedindo para que o Flamengo contrate aí o Juan, o jogador do Grêmio. O zagueiro do Grêmio. É uma revelação aí, né? Tem 22 anos. O Flamengo não é tão novo, mas também não é velho, né? Ele está numa idade ainda que está evoluindo. Chegou agora há pouco no grupo profissional. E o Renato já estava de olho quando ele estava no Grêmio. Então por isso ele quer levar ele lá pro Flamengo. O Flamengo aí que está com alguns problemas com os zagueiros, né? Alguns que não se firmaram, não ficaram tão bons aí na zaga. E outros que se lesionam com frequência. Então o Renato está de olho em alguns zagueiros e o Juan é o nome que está mais assim na cabeça do Renato pra levá-lo lá pro Flamengo. O segundo, o Marcelo Salzano, a informação é dele. O Flamengo prepara uma proposta pra contratar o Juan após a indicação aí do Renato. E a proposta, não temos ainda a questão dos valores. Mas lembrando que a multa recisória do zagueiro, do Grêmio, é de aproximadamente aí 3,6 milhões de euros. O equivalente a 21 milhões de reais. Então é uma multa recisória que, cara, eu acho que pro Flamengo é barbada eles pagarem, né? Pra levar o Juan daqui. Então eu acredito que vá acontecer caso aí o Juan, o empresário e o Grêmio queiram liberar, né? Porém lembrando que o Grêmio está negociando o Juan com o Sassuolo. E pro Grêmio não perder o jogador pro Flamengo e pro jogador ir pra um time da Europa. E até porque vai ganhar mais pela venda. Porque o Sassuolo lá ofereceu 8 milhões de euros pelo jogador. Que é o equivalente a 48,3 milhões de reais. Então é muito provável que aconteça a venda do Juan para o Sassuolo lá da Itália. O mesmo clube no qual o Matheus Henrique está envolvido numa negociação que está muito mais complicada. Porque lá tem a questão do São Caetano também envolvida. E tá um embrólio também a questão do Matheus Henrique. Mas o Juan é muito provável que vá deixar o Grêmio, seja pro Flamengo ou seja pro Sassuolo. O Matheus Henrique, a gente vai aguardar pra ver o que vai acontecer sobre a situação dele. Mas acreditamos que também possa se concretizar. E eu queria demais, cara. Eu quero demais. Eu acho que o jogador que eu mais quero que seja vendido é o Matheus Henrique no momento. Que não está fazendo falta alguma pro Grêmio. Diz aí. Comenta o que vocês acham sobre todas essas informações. Deixa o likezão. Se inscreve no canal. Tamo junto. Um abraço. Fui! Tchau!